O caçadonense Jonas Estevam da Silva é destaque no quadro de arbitragem do estado. Jonas será árbitro nesse domingo do jogo Biguassu e Concórdia em Canoinhas pelo Campeonato Catarinense de Futebol Profissional da Divisão Especial. É uma satisfação muito grande a gente estar sendo lembrado a nível estadual pelos dirigentes da Federação Catarinense com o crédito que a gente tem para trabalharmos nos jogos profissionais, que é de grande anseio do pessoal que entra nesse meio esportivo, que não deixa de ser um atleta também. Temos que estar tão bem condicionados quanto os atletas. Inclusive a gente vem treinando todos os dias para manter um condicionamento físico para conseguir acompanhar as jogadas de perto. Então a gente fica muito satisfeito, muito feliz por estar sendo lembrado pelos dirigentes da Federação Catarinense de Futebol, onde eles não medem esforços também para colocarmos a trabalhar. Mesmo nós sendo aqui numa cidade tão longe dos grandes centros esportivos no futebol profissional, que despontam dentro do estado hoje, mas sempre a satisfação está sendo lembrado. E eles sabem que aqui tem gente que tem gabarito e possibilidade para acompanhar esses jogos que eles têm nos seus campeonatos.